Pô, minha rapaziada, me desculpa, assim, sobre o Big Brother agora Que a Alane e a Fernanda discutiram Gente, assim, eu entendo, tal, a questão, a problemática Da mulher falada, o corpo da outra, beleza Mas não é sobre isso, tá? Estamos falando sobre um dos caôs mais picas Que já tiveram nos últimos cinco anos aí de Big Brother, pô Moleca, a mulher chama a outra de Grace Kelly do cu arrombado Entupidora de vaso Vai costurar essas pregas Que isso, irmão, isso num espaço aí de dez minutos A mulher é uma máquina de hit, filho Gente, que isso? Rede Nacional Em Rede Nacional, que isso? Eu não vou bater palma pra palhaça, chora bonequinha Gente, que isso? É muito entretenimento, cara Eu entendo você achar ela Mais educada Pedante, escrota Mas, gente, a gente tá vendo o Big Brother Justamente para isso Porque quando é todo mundo feliz e tão contente A gente fala Ai, que sala tá de saco cheio Gente, então oportunidade É ouro nas mãos que a gente tá tendo aí Deixar essas duas férias aí durante muito tempo Pra elas ficarem se esculachando Que isso? Grace Kelly do cu arrombado Entupidora de vaso? Minha rapaziada, não tem como Você pode tratar a Fernanda como vilã e tudo mais Mas não tem como relevar isso, pô Gente, vou repetir aqui Do cu arrombado Em Rede Nacional Daqui a pouco o Tadeus Schmidt vai ter que falar algo parecido com isso, gente Eu tô sendo debochada em nível nacional Por uma menina de 20 anos Que se acha a estrela do Brasil Entendeu? Tô sendo debochada, já entendi Já entendi o deboche Tá me tirando pra nada Tá me tirando pra nada Já entendi o deboche da minha simpatia Grace Kelly do cu arrombado Já entendi isso É, entupidora de vaso Já entendi isso É, entendi isso